Avaliando logos Episódio de hoje Globo Original Tá, a primeira vista só parece ser uma logo muito ruim porque ela não tem nada a ver com um globo Mas a ideia original era representar o número do canal Que no Rio de Janeiro era 4 Sabendo disso, é, é uma logo horrível 2 barra 10 1966 É, pelo menos virou um globo Parece uma logo de carro? Parece, mas pelo menos é um globo 4 barra 10 1976 Pô, ela é simples, mas ela é bonita, né? Tanto que eles usam até hoje 9 barra 10 1986 Tá, ela parece super velha e super feia Mas ela precisava ser desse jeito porque a televisão colorida tava começando a ficar popular nessa época E eles fizeram muitas variações dessa e cada uma era mais feia que a outra 7 barra 10 E por último, a atual É, eles só tiraram as cores lá de trás, né? Não ficou muito mais bonito, mas também não ficou muito mais feia 7 barra 10 7 barra 11 Obrigado.